Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. E aquilo que não estiver bem é porque já está a caminho de ficar. Porque normalmente, até aquilo que muitas vezes parece não estar bem, está sendo uma benção, está sendo uma cura, está sendo um trabalho de crescimento e evolução para as nossas vidas. E nós vamos hoje para a nossa mensagem, do nosso arquétipo. Vamos lá? Viramos a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela diz assim, ela pode ser uma carta positiva, nos trazer que o que você está desejando para o momento é algo positivo. Se você está tentando fazer algo, o momento vai te propiciar isso. Então, a Roda da Fortuna traz para nós momentos positivos para a gente agir, para a gente tomar uma ação, uma atitude. e ela também vem nos dizer assim, nem tudo permanece como está. Então, há momentos que ela está dizendo, sim, faça, mas olha, observe, já crie um plano em cima daquilo que você está fazendo, porque ela nos diz assim, nem tudo permanece como está. Se tem algo na tua vida que você está querendo fazer uma mudança, então, assim, ó, é o momento, porque nada permanece como está. Eu quero fazer algo que vai dar certo? Sim, faça, mas já crie uma programação, porque ela é rotatividade, ela não para, certo? Então, assim, o que eu diria para você, se você está no momento de um empreendedorismo, de um namoro, de conhecer alguém, vai lá, o momento é agora, só que já tenha adiante disso uma observação, já tenha adiante disso um caminho, porque só com essa carta diz assim, pode dar certo, mas e aí, depois? Observa-te, certo? Então, assim, ó, com muito carinho, com muito amor, eu vou buscar mais uma cartinha para falar conosco. Aí vem a torre, aí nós temos duas cartinhas, olha, a cartinha que é bem positiva, que diz sim, e uma outra, que a gente julgaria a torre negativa, mas no propósito dela, juntando essas duas hoje, o que eu vou dizer para você? Momentos de alguma coisa romper, momentos de alguma coisa acabar, desconstruir, momento de fazer algo novo, tudo que está como está, não tem como, vai mudar, vai transformar, então a hora é agora de fazer um novo começo, uma nova construção, uma nova ideia, uma nova plantação de ideias, é momento de quebrar alguns padrões, alguns pensamentos, algumas ideias que já não estão te servindo para o teu crescimento de hoje. então assim, olhe, te permita, te permita, porque tudo está favorável para o teu momento acontecer. Às vezes, a gente quer manter, a gente quer se segurar, a gente quer continuar em velhos padrões, em velhos conceitos, mas aí a roda da fortuna fala assim, tudo gira, tudo muda, tudo transforma, então se permita, se permita, se permita, porque se permitindo, você vai poder experimentar o novo em ti, e vai poder se descobrir, se autoconhecer também, sabe? Então, porque assim, existem pessoas que têm aqueles códigos, que nascem com aqueles códigos, e querem morrer com os mesmos códigos, e assim, a vida daqui, ela passa tão depressa, e se estamos no ciclo de evolução, nós podemos nos permitir a criatividade, se não estamos fazendo nenhum mal, nenhum dano para nós, e nem para a sociedade, porque não nos permitir a viver, a ser felizes, a desfrutar do que Deus deixou aqui para nós. Então, momentos contigo mesmo, é hora de desconstruir alguns paradigmas, e se permitir a algo novo. Certinho? Um grande beijo, fica com Deus, e até a próxima. Tchau. Tchau.